Vamos ver se essa máquina funciona. De vez em quando liga, de vez em quando não liga. Eu pensei que era a bateria, eu pensei que era a máquina, no final parece que é o carregador da bateria que não funciona. Olha, mais filhotas assim, Flamengo aí, do casal aqui. Lindos. Tantos pais assim, olha o que eu perdi para um gavião assim, eu perdi um casal assim, de Flamengo. Mas olha, os filhotas assim vão nascer bem... Vamos ver se esse filme... Já vou parar isso no lugar aqui. Deixa eu bater... Opa! Então... Isso que está indo. Aqui está chocando de novo, é aquele filhote assim que tem aquela fit nas pernas, ó. Aí... Temos esses quatro, três filhotas, ó. Já estão começando a pintar, ó. Esse preto assim vai ficar laranja, vai ficar igual ao pai, assim com sangue de lizard. É impressionante, hein? É impressionante, hein? É impressionante, hein? Tem a quinta geração e continua o sangue de lizard assim nos canais. É porque a fêmea também é, pode ver ela no ninho aí. Ela também tem sangue de lizard. Aí tem essa aqui com o branco lá em cima que está chocando. Aqui os velhinhos. Aqui os velhinhos. Aqui os quatro filhotos que eu mostrei, esse aqui está chocando. Aqui os quatro filhotos que saíram. Olha. 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 Essa aqui eles vão ficar bem, mas isso é melhor. Olha. Esse aqui. O que que você tem na patinha? Não? Ué? Não tem nada. Vou ter que olhar. Olha. E a fêmea já está chocando de novo. Olha. Essa aqui vai ficar um cobre intenso, igual ao pai, ó. Igual a essa aqui, ó. O pai que cobre intenso, ó. O filhote vai ficar igual assim, lá atrás dele. Dá para ver? Aqui, aqui nasceu só um filhote, que ela estava meio na troca. O macho estava perdendo pena e todo. Então, os filhotos tinham atrapalhado ela também. Aqui outro casal. O macho morreu esses dias e aí eu coloquei esse outro macho. O pai. É um dos filhotos assim que já nasceu. Cês vermelho e preto já vão ficar tudo flamengo. Aí vai ter um cobre lá no fundo. Esse cinza ósico está aqui também. Sangue de flamengo assim com... Eles têm lizard também. No meio assim. E uns assim que sobraram aqui. Que eu estou vendo que corre tudo que vai dar bom. Assim não dá para ver. Agora dá para ver. Um cinza assim. Esse aqui já está pintando de laranja. Um cinza bonito assim. Um cinza. Um cinza. Né. Como estão vendo no turma e no canário. O contrário. Estou diminuindo. Eu quero assim uns oito e nove casal só. Tem muito trabalho. Eu tenho que cuidar das aldeias. Tenho que cuidar dos cachorros. Tenho que cuidar do jardim. Tenho que cuidar de muita coisa. Então um beijo a todos. E até a próxima. Jacão Riffra.